Fala aí pessoal, tudo certo? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo E mano, hoje eu tô aqui, finalmente, mais uma vez, pra trazer uma gameplayzinha de LoL pra vocês E meus brothers, essa gameplayzinha de LoL aqui, caras, é muito especial, meu mano Especial por quê? Porque basicamente eu tô entrando aqui pra gravar, mano, com esse intuito aqui, rapaziada Se liga nessa skin, meu parça, respeita a nova skinzinha do Dear, moleque Cara, que absurdo, cara, sério mesmo, que absurdo Muita gente me pediu um videozinho com a nova skin do Dear, certo, mano? Então, cá estou eu, trazendo pra vocês, é um videozinho bônus aí, que vai a mais pra vocês nessa semana Eu tô postando muito pouca live atualmente, rapaziada Então, muito pouca live, olha, muito pouco vídeo, porque eu tô fazendo live todo dia, ok? Agora eu falei certo E como é que funciona, rapaziada? Muita gente me pediu pra gravar uma gameplayzinha aqui com a nova skin do Dear Pra você que não saiba, saiba, olha, caralho, velho Pra você que não sabe, eu sou man barra mono masterinas ranqueadas em si E quando banem o meu mastery, geralmente, sei lá, cara, 90% das vezes eu vou de o Dear Ou seja, cara, eu não poderia deixar, mano, essa fanbase, vamos dizer assim, do Dear Que eu tenho no meu canal também, que tem muita gente que gosta de me ver jogando com ele Basicamente, de fora, né, cara? Eu tinha que apresentar pra vocês aqui um videozinho mostrando a nova skin do campeão Porque, meu amigo, que skin absurda, cara Que skin fenomenal, ok? Antes de mais nada, rapaziada, ele não tem nenhum efeito adicional no control, né? Um ou quatro dele, barra joke, barra dance, enfim, ok? É mais a questão das posturas em si E, obviamente, do gráfico também do campeão, né, cara? Do gráfico não, perdão, do design Beleza, meu brother? Então, isso aqui é mais um videozinho pra demonstrar pra vocês, cara Se liga nisso aqui, mano Na moral, deixa eu passar essa muita aqui, rapaz Se liga nisso Meu Deus, cara Ele tem temática de dragão, brother Quando você usa, né, quando você ativa uma skill Ele faz barulho de dragão, cara Rapaziada, sério, mano Essa skin aqui tá simplesmente fenomenal, cara Simplesmente fenomenal, cara Recomendo, obviamente, né, cara A todos vocês adquirirem essa skin Sem sombra de dúvidas, cara Não digo isso só por ela ser nova Mas, cara, sem sombra de dúvidas É uma das melhores Se não até mesmo a melhor skin do D.I.R., cara Com certeza, ela vai conseguir bater de frente com a skin Guardião Espiritual, cara Como eu disse, não pra ela ser nova Mas em questão do nível de detalhes Vamos dizer assim, mano Realmente, é uma skinzinha muito bem trabalhada Então, cara, acredito eu Ué, como assim, velho? Acredito eu, né, cara Que ela vai ser uma skin, cara Obviamente, chuto no mínimo, cara 1350 ou até mesmo 1820 Se ela for lendária Coisa que eu não sei ainda Mas tranquilo Eu não entendi muito a questão do cara, rapaziada Do Malphite, velho Cadê o nosso amiguinho Malphite, velho? Cara, não Ele farmou esse campo aqui de baixo Ah Explicado, rapaziada Explicado, pô Mas, nossa, ele demorou muito, hein, mano Nossa senhora Olha essa tartaruga, meu parceiro Não, pelo amor de Deus, hein, rapaziada Sério mesmo, cara Sério mesmo, brother Que skinzinho animal Eu vou tentar, rapaziada Ficar um pouco quieto E eu vou tirar o som da música Pra deixar que vocês ouvirem um pouco O som do dragão Como eu disse, né, cara É uma gameplayzinha focada mais na skin Então, mano Curtam aí um pouquinho, velho Cara, que skin absurda, mano Sério mesmo, rapaziada Que skinzinha absurda, mano Que skinzinha absurda, cara Ok Caralho, o cara foi muito rolado, mano Bom, deixa eu deixar o som um pouquinho mais alto do que antes Porém, mantendo ainda assim minha voz Mais ou menos O fato é que eu não ouço minha voz Eu acredito eu, né, Kelly? Então, eu espero que eu não esteja estragando o áudio da gameplay, rapaziada Beleza Vou deixar um pouquinho mais alto mesmo Né, cara Mostrar aqui pra vocês como que se farma Incrivelmente, né, cara Gameplay tutorial IP6 Brinks, né, velho Obviamente Mas tranquilo, mano O que vocês acharam da skin, mano? Gostaria de que vocês aí, mano Do YouTube Comentassem sobre isso, velho O que vocês acham A respeito da skin, velho Cara, o que esses malucos estão fazendo aqui Parceiro Por favor, né, cara Você tá querendo levar no boneco já, mano? Rapaz, o Jir come, hein, cara Rapaz, o Jir come, rapaziada Que isso N a respeito, cara Que isso, meu parceiro Cadê o respeito, cara? Calma aí, velho Deixou já A gente tá junto contra gringos, cara Respect my team, brothers Caralho O cara manja muito de inglês, né, cara? Pelo amor de Deus, rapaziada O cara manja demais, mano O cara manja demais, velho Obviamente Mas tudo bem, mano Muito bom Gostaria, cara Como eu tava dizendo pra vocês, rapaziada Que vocês comentassem A respeito dessa skin, mano O que vocês acharam? Sinceramente Sejam sinceros Você que gostou Você que não gostou da skin Enfim Cara, eu tô achando que o áudio Tá muito alto, brother Eu vou abaixar um pouquinho mais, né Porque eu não sei o quão alto Ou quão baixo Está o áudio, velho Então eu vou tentar me garantir Um pouquinho, rapaziada Beleza? Será que tá de boa? Porra Deixar 23 Eu não sei, rapaziada Como eu disse, eu espero que eu não esteja Fudendo o áudio da gameplay Qualquer coisa Depois eu tento consertar Na hora de editar Eu tento consertar um pouquinho o áudio Pra ficar alguma coisa Mais ou menos agradável Tranquilo? Mas enfim, cara Gostaria que vocês comentassem aí, mano Uma nota de 0 a 10 A respeito dessa skin, cara E outra coisa, né Pro pessoal que talvez gostar dessa skin aqui Eu gostaria que vocês comentassem A respeito dela Em relação ao Guardião Espiritual Que é a skin ultimate do Jir, mano Com certeza, né Sem sombra de dúvidas Essa skin aqui não vai chegar ao preço De 3 mil e pouco, né, cara Que é, obviamente, lendária Então, meu querido Ela, obviamente, vai ser Por ser uma skin Vamos dizer, mais econômica Ela vai ter No meu ponto de vista Um custo-benefício muito bom Tá ligado? O que vocês acham, rapaziada? Vale a pena o preço? Os prováveis 1.350 Ou até 1.800 e pouco Que vão pagar nela? Rapaz, aí é foda, hein, cara Ah, ok, velho Ele ainda tinha flash Meu amigo Ele ainda possuía o flash, mano Cara, isso aqui é uma nova skin do Ramos É uma nova skin do Ramos Rapaz, aí sim, hein, meu querido Aí sim, meu querido E pior que ele já formou isso aqui de novo Tudo bem, velho Então vamos dar uma cacetada no Ramos ali Só de leve Só pra dar uma brincada mesmo Pior que meu pantão não tem útil, rapaziada Esse aqui vai ser full troll Eu vou só me matar, mano Nesse gankzinho Provavelmente Ele não chegou a guardar aqui dentro De boa Acredito eu que ele vai pra base agora, mano Então, opa Então eu só ia perder tempo Eu ia dizer, cara Mas acredito que não é isso, não Beleza, meu querido Vou destacar um pouquinho aqui da Da nossa mana Da nossa mana, olha Da nossa postura Passiva, né, pernão E agora vamos lá, mano Nossa, cara Sério mesmo? Ai, velho Ok Dois flashes então, rapaziada Tranquilo Tranquilo, tranquilo, mano Dois flashes Nada mal, meu mano Agora surgiu uma janela de oportunidade boa Como eu tirei o flash do Malphite E tirei o flash agora do Ramos Né, os dois Obviamente vão jogar de forma mais defensiva Acredito eu Que pelo oranguejo Ter nascido embaixo O Malphite tem rotacionado pra baixo Né, pra parte inferior do mapa Então, meu amigo Eu acredito que esse campo Seja completamente de graça Meu brother Então Já vou aproveitar e fazer A boa, meu parceiro Vamos fazer A boa na selva Do nosso amiguinho, véi Tranquilo Partiu pegar aí um pouquinho Então Um pouquinho, olha Partiu pegar alguns itens lá na base E, rapaziada A partir de agora A gente vai começar o bagulho doido Não vou esperar aqui na base Completar o gold, né, mano Do que eu preciso E é isso E agora me surgiu uma Uma pergunta, cara Uma pequena dúvida na cabeça Será que pelo Bem na gameplay Eu mostro a Fênix pra vocês também, véi Se eu fizer isso aqui Eu não vou poder upar Minhas skills no nível 6 Ou seja Eu vou ficar muito mais fraco depois Porém Como eu disse, caras Essa gameplay eu tô fazendo Em especial Com o intuito de mostrar skin, véi Sem, tá ligado Jogar bem Até porque isso aqui é PBE, né, cara Lagadão, pá Então, meu brother Eu acho que eu vou maximizar aqui Colocar um pontinho na Fênix Beleza Opa Valeu, meu querido Rapaz do céu Você tá me tirando, véi Não Cara, não é possível não, véi O maluco me deu um lezinho, cara Como assim, véi Pelo amor de Deus, rapaziada Como assim, cara Como assim, brother Eu penso que ele vai pra um lado Ele vai pro outro O flecho, tá ligado Disney E aí Choraze, né, cara Tudo bem, mano Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mano Tô passando aquela fome aí Pra esse mal fit, hein, mano Segunda vez que eu tento matar esse cara Segunda vez que eu só choro, meu amigo Ih, rapaz Aí azedão, hein, rapaziada Rapaz, não é fácil matar isso aqui não, hein, bicho Rapaz Não é fácil matar o Deer, não, meu querido Desculpa Mas eu digo pra você Não é fácil Deixa eu aumentar aqui o som de novo E agora ouço a Fênix Bom, vou fazer aqui uma breve demonstração Postura do Tigre Né, que também obviamente é um ruído de dragão Postura da Tartaruga Nossa, cara Esse Ezinho aqui, ó Nossa, cara É incrível, mano E agora a Fênix que eu não tinha visto ainda Nossa, cara Sério, rapaziada Na moral mesmo A minha opinião Eu não sei se ela vale muito Porque eu gosto bastante do Deer, caras Então eu sinceramente não sei, pessoal Se a minha opinião vale muito Mas, cara Sem exageros, rapaziada Eu acho que essa skin aqui Sinceramente, velho Tem potencial absoluto Pra superar até mesmo a skin ultimate do Deer, mano Sério mesmo, rapaziada Acredito eu fortemente nisso, brothers Fortemente Ok, mano Partiu pra base aí rapidinho Se eu ficar aqui nesse bote Obviamente eu vou de base Aproveitar rapidinho, mano O cara não me pegou Maravilha, clã Maravilha, velho Great Bom Em relação a bota, rapaziada Eu não sei o que fazer Pra ser bem sincero Tem bastante campeão AP lá Tem bastante campeão AD também Pô, mano Vamos tentar fazer isso aqui, então Beleza? Não vou comprar pink Isso aqui é PBE Não vou gastar o meu ouro Investindo em visão Pelo menos não agora Tranquilo? Resolvi optar por bota mesmo Contra o meu jungle inimigo Que é Malphite A Tab Ninja É uma bota muito ruim Porém, velho Contra o Draven É uma bota muito boa, velho Se bem que eles tem um Ramos lá com Com o negócio dele, né, cara Eu esqueci disso aí, rapaziada Ele tem que o Entre aspas O aprisionar, cara O... Como é que é, mano? Porra O nome do Doezinho do Pantan Do Pantan, olha Do Ramos, velho Como é que é o nome daquilo? Não sei Ele vai te provocar Pronto Achei a palavra Ele vai te provocar, mano Me provocar no caso Então acho que seria muito útil Eu ter vindo com Vindo não, né, cara Meu Deus do céu Ah, cara Malphite tá lá no bote, rapaziada Eu vou fazer isso aqui, mano Sinceramente Oi Nossa, chorei, velho É, o cara desistiu Só de vir aqui, mano Será que ele vai chegar aqui, mano? Eu não vou smitar Porque eu penso que não Exato Rapaz, o cara só desistiu, mano O cara só desistiu, rapaziada Só desistiu, mano Vamos aproveitar aqui rapidinho, então Né, mano E fazer a boa Dá uma avançadinha Rapidex Beleza Nossa, cara Mano, essa fênix aqui tá excepcional, rapaziada Sério Essa fênix aqui tá excepcional, cara Que bagulho lindo, mano Que bagulho lindo Eu vou ficar o vídeo inteiro agora Chupando os ovos aqui dessa skin, mano Credo Mas sério, rapaziada A skinzinha tá muito show, mano Muito, muito show Mal espero ela sair no BR Pra eu poder fazer umas ranqueadinhas Aí com ela pra vocês Lembrando, caras Uma coisa muito importante Que eu nem disse no começo do vídeo Né, mas caso vocês queiram me acompanhar Diariamente, pessoal Pra quem não sabe Agora eu estou estimando Na SteenCraft, beleza, mano Que é o meu A minha casa, né Praticamente a SteenCraft, mano Caso vocês aqui do YouTube Queiram me acompanhar Eu faço live todo santo dia Mais ou menos das 18 horas Até umas 3 ou 4 da madrugada Beleza, mano Então caso vocês aqui do YouTube Queiram me acompanhar Por favor, pessoal Cole aí no linkzinho Humilde Da descrição Beleza, mano Eu faço sorteio Todo santo dia De duas skins Misteriosas Pra quem me acompanha lá, mano Então caso Os senhores queiram Por favor, mano Linkzinho Tá na descrição Beleza Por favor, não tenha ult Ah, senhor Ah, mano Meu Deus do céu Eu não morri ainda Meu Deus do céu 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 Oi 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 Ah O cara de smite Meu amigo Ok, velho Ok, mano Sem problemas, rapaziada Tiramos aqui o Ignite Do Amos, então Tiramos a ultimate desse maluco A ultimate desse cara E o smite aí Que, né Me levou pra Narnia, cara Meu Deus do céu, mano Que porra foi essa, rapaziada O maluco Meu amigo Choraze, velho Só isso Apenas isso, cara Choraze, velho Tranquilo Mas enfim Como eu tava falando pra vocês, rapaziada Porra Coloca aqui no linkzinho Na descrição Eu tenho atualmente, velho 27 mil seguidores na plataforma, cara Lá da SteenCraft Que é onde eu faço live todo dia Blá, blá Como eu tava falando E eu também sorteio Duas skins misteriosas Dois baús misteriosas Pra vocês Todo santo dia, cara Então, caso Os senhores queiram me acompanhar lá Como eu já disse Seus senhores, cara Por favor Cola no primeiro linkzinho Na descrição E é nóis, rapaziada Vamos fazer A boa, meu querido Agora, mano Eu vou tentar parar de Falar da skin, mano E vamos começar a matar Esses caras, rapaz Na boa, meu amigo Não sei se vai dar tempo, né Porque Eu meio que snowballei um pouquinho O jogo E o meu pântano lá, cara Porra Como? Nervoso Matando todo mundo também, mano Aí sim, hein Meu amigo Aí sim, meu amigo O timezinho tá como? Invocado Hum Ok Vou dar um counterzinho De leve Só que tem muita vida Pra mim me dar backdoor Ali, velho Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Manos Mano Vou matar esses malucos aqui Do bot, cara Pera aí Espero que eu consiga, né No caso Nossa, tá muito morto, bro Nem fodendo, cara Nem fodendo Isso aí foi castigo, rapaziada Sério mesmo Isso aí foi castigo, cara Eu flechei pra roubar a kill do cara Cara Isso aí foi muito bem merecido, cara Isso foi muito merecido, cara Porra, sério mesmo, cara Na humilda, velho De novo, brother De novo, brother De novo, brother Ok Humilde, brother Nossa Levou a rodinha Levou a rodinha, irmão Levou a rodinha, irmão Caraca, mano Os caras tão me caçando Demais, velho Esse Malphite aí Tá muito nervoso comigo, velho Que isso, mano Vou ter que caçar o cara também, rapaziada Pra deixar tudo igual Nossa senhora, mano Que ultimate linda Do Panto também, hein, mano Esse novo Panto, hein, rapaziada Parece que isso aqui vai dar game, hein, mano Parece que esse jogo aqui Vai dar game, mano Interessante Malphite tá fazendo full AP dele Pô, mano É sério isso? Na moral, cara Vou ter que mudar minha bota, rapaziada Na boa mesmo Eu ainda vou ter que mudar minha bota Começar a maximizar minha tartaruga agora Porque o cara vai fazer full AP lá, mano Com aquele Malphite dele Eu necessito urgentemente, velho Mudar minha bota, caras Urgentemente Eu pensei que o cara faria tanque Mas que nada, filho Eu nem tinha reparado que ele tava de colheita sombria, mano Então é óbvio que ele vai fazer o APzão maluco dele, velho A minha maior vontade É começar a maximizar essa Fênix aqui Pra fazer AP junto Porém, né, como eu já não vou conseguir nenhuma skill No meu nível 6 Eu vou basicamente só chorar, né, mano Então Doideira Nossa, o cara morreu Pro incendiar, entre aspas, da Fênix, velho Ô louco, meu amigo Chorou, mano Enemy Double Kill Beleza Bom, então vambora Ah, uma coisa importante também A respeito da ranqueada, rapaziada Da ranqueada, olha Das lives, mano Que eu esqueci de mencionar aí pra vocês Atualmente nas lives, clã Eu só tô jogando solo kill, tá, mano Então caso vocês queiram ver uma gameplayzinha mais tryhard, né, cara Sem ser normal game e tudo mais Colazinho lá na live, mano Cola na livezinha que é sucesso Esqueci de avisar isso aí, né, cara Muita gente me pergunta às vezes, cara Vai na live pensando Que eu tô jogando com os inscritos e tal Mas atualmente eu estou completamente focado Na solo kill, meu, mano Tô diamante 3 com as minhas 3 contas E o Master do Pai tá chato, hein, velho Tá incomodando uma galera lá, mano Não posso perder meu foco, não Tranquilo, velho Vambora, hein Nossa, cara Nossa, cara Nossa, velho Eu juro pra vocês que eu nem sabia que mudava um pouquinho Um Rical com o outro, mano Ele basicamente muda um pouquinho Da animação, cara Nossa senhora, que skin do caralho, rapaziada Sério mesmo, mano Que skin do caralho, meu mano E não é semblante aqui, né, cara NA também, velho Mano, que skin absurda, cara É a única coisa que eu posso falar pra vocês, velho Que skin absurda, cara Pelo amor de Deus, mano Ok, e o time dos caras tá puto, hein, velho Tá virando o jogo, rapaz Ela tá nervosa Que isso, hein, mano Que isso, que isso, que isso, velho Fiquei um tempinho a FK ali, mano Entre aspas, né, FK Vendo a skin, rapaz E o pessoal lá, mano, tá nervoso, cara Nervoso, nervoso, nervoso A gente tem que tentar ganhar esse jogo aqui, mano Vai ter um desafio nesse game aqui, rapaz Tentar vencer o pessoal que provavelmente tá sem lag do outro lado Interessante, meu amigo Interessante Rapaz do céu Ah, velho Ok, tudo bem, então Tudo, tudo, tudo bem E o pior é que agora eu deixei rastro que eu ia subir, né, velho Então vai chegar simplesmente um time inteiro, né, cara Simplesmente um time inteiro Porque esses caras tão tudo em cal, meu brother Naquele piquezinho Ok Tranquilo, meu mano Tranquilo, tranquilo Tentar dar uma farmadinha aqui nesse semblante, mano Pra dar uma moral a mais, mano Eu não sei o que essa Lux tá fazendo, velho Nossa, cara Se fudeu muito, filho Se fudeu muito, cara Meu amigo Pantheon Gameplays, rapaziada Nossa, cara O dear gameplays agora, velho Nossa, cara Que miserável, velho Tentar dar um lázinho nele Ele tá ali debaixo Oh, meu Deus do céu Você não fez isso, não, cara Chore Chore, 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 cara Chore muito, velho Chore, pois você precisará, meu amigo Chore, pois você precisará, cara Ainda matei o cara como? Na maldade, rapaz Queimando lentamente no fogo do inferno, rapaz Que isso, mano Zé e a Fênix só pro cara morrer devagarinho, mano Muito bom, caras Muito, muito bom Acredito que eu não precisava gastar o meu flash nessa kill Mas Não tem problema, né, meu amigo Não tem problema A gente tá como aqui que isso dir, rapaz Meu amigo Eu falei que eu não ia mais ficar babando os ovos aqui dessa skin, velho Mas pelo amor de Deus, hein, caras Pelo amor de Deus, caras Que skinzinha show de bola, mano Tranquilo Vamos ver se a gente consegue roubar mais um campo ali, velho Esperar o ponto eu subir junto Meu Deus do céu, o cara tá aqui Deixar essa aqui pro pântano, fi Ih, rapaz Aí Chorei esse, mano Aí fui deixar a kill E o amigo fugiu ainda Nossa, ainda bem que tem uma perseguição monstra aqui, velho Cadê você, filho? Meu Deus do céu Ele foi lá pro pântano Ih, rapaz Tem um ramos junto Tem um ramos que eu vi Tem um ramos que eu vi, cara Tem um ramos que eu vi, cara Ih, rapaz Olha a galera como é que vem Rapaz do céu Não é que essa leão, né, cara? Rapaz do céu Aí fodeu muito Ih, rapaz Não fodeu nada Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Que isso, cara Tanca pouco, menino Rapaziada Tanca pouco, meu fi Vambora, hein Busca agora esse Noxeno maldito, velho Vamos lá, Noxeno Chegou sua vez, meu caro Não, rapaz Não pode trocar com isso aqui, não, velho Não pode trocar com isso aqui, não, meu irmão Na moral, cara Pode trocar com isso aqui, não, meu querido Não pode, velho Mano, esse giro aqui É muito escroto, velho É muito escroto e muito bonito, mano Que isso? Vamos aproveitar que eu tenho minha Fênix mesmo, né, mano Aproveitar e fazer esse campo aqui Cara, eu tô com uma vontade imensa, rapaziada De só gravar alguém e prejudir Fênix, mano Cara, que skin linda, mano Sério mesmo Fazer um de, tá ligado? Híbrido Só que maximizando aqui a Fênix, velho Como eu falei pra vocês, né, cara Pelo fato de eu ter upado Pelo menos um nível em cada skill Eu não vou conseguir mais nenhuma skill no nível 6 Skill mais forte, né, pra quem não sabe Que você consegue colocar 6 pontos no meu skill Caso você não up uma skill até o nível 16, velho Ou seja, cara Eu poderia, né Eu PODERIA, cara Conseguir um resultado bem interessante Porém, rapaziada Cara, puta, não é limite, velho Meu amigo, eu tô passando fome aqui, hein, velho Pensando que isso aqui é BR, rapaziada Não é BR, surrei Apro... né? Acostume-se Mas enfim Eu acho que eu não vou fazer isso não, rapaziada Porque até, né Com o tempo a skin já vai lançar, mano Então quem sabe num futuro aí Eu faço uma gameplayzinha só Com a Fênix, mano Pra gente dar uma brincada Rapaz Meu Deus do céu Meu Deus do céu Legendary Caralho, velho Não é possível, cara Que isso, mano Eu tanquei muita gente, rapaziada Caramba, mano Eu tô tancando demais, velho Pena que eu morri que nem bosta, né, cara Mas tudo bem Vamos fazer uma randuinha aqui, cara Que a gente já já resolve esse problema aí Com o Draven, mano Certo, na real Seria fazer coração congelado Porém, meu amigo Como eles têm muito dano AP Né, cara E coração congelado Como vocês devem muito bem saber, rapaziada Porra Como vocês devem muito bem saber, rapaziada Não te dar vida É mais viável fazer um item que vai Fazer o Draven dar um pouquinho mais de dano Porém, né Me dê vida Ou seja Vai me fazer Com que eu tanque um pouquinho mais O dano AP Vindo dos inimigos também, velho Beleza? Muito bom, mano E lembrando, cara Se você tá assistindo essa gameplay até agora, cara Porra, se você quiser E puder deixar um likezão aí também, né, mano Pra fortalecer aí o Pipe Porra, eu tô postando um vídeo aí A cada 10 mil anos Né, cara Então se você quiser dar uma fortalecida aí também Estou agradecendo Se bem que esse vídeo aqui vai provavelmente Com um dia de atraso em relação ao outro, mano Então ontem deve ter saído um vídeo E hoje deve sair esse vídeo aqui Direto já pra vocês, mano Acredito eu Colocar um ponto na minha Fênix Eu vou meio que variando aqui Os pontos, rapaziada Pô, velho Você vai vir aqui, cara Pô, cara Sério? Na moral, mano Que? What? What? Ele não me acertou, rapaziada Nossa senhora Capotaram o nosso amiguinho Nossa, velho Mas aí complica Caralho Sintam o poder do D, cara Caralho Papai Meu amigo Vou falar pra vocês, hein, mano Raidu Dog É o nome da fera, meu parceiro Que isso, meu brother Que isso, que isso, que isso, cara Nossa E dá pra upar uma skill pro nível 6, velho Meu Deus do céu, cara Mano Essa build aqui é demais, rapaziada Essa build aqui é demais, cara Eu tô basicamente fazendo, rapaziada Aquela buildzinha do Mastery Imortal, cara Só que no Deer E de Conquistador Ou seja Eu tô curando aqui, cara Mais do que uma Soraka Full Build, meu parceiro Tô curando demais, rapaziada Demais, 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 mano Pegamos até um Penta na partida Que isso, hein, brother? Que isso, velho 22 kills 2 mortes 2 assistências Beleza, né, cara Comprar um Elixirzinho aqui, mano Rapidão De força, né, cara Elixir da ira Perdão, cara Pra aumentar um pouco o nosso dano Tranquilo Eu não sei se a gente ganha esse jogo, não, cara Pra ser bem sincero, clã Caralho, velho Tanca demais, rapaziada Tanca De Mais Rapaziada Demais, cara Tanca De Mais Cara Meu Deus do céu, rapaziada Esse Odir aqui É Só imortal, velho Só isso, cara Se eu consigo, mano Dar auto-ataque Enquanto eu tô tomando dano Eu mato todo mundo, velho Simplesmente sem choro Rapaz, isso aqui vai ser forriscado, mano Porém, se a gente perder isso aqui Vai ser só barão pra um cara Então não tem nem problema Tá tranquilo Colocar aqui um ponto a mais no meu tigre Ok Nice Ué Eu ia ainda falar, cara Deu pra deixar a killzinha pro pantheon Ok, deixa quieto O meu tiro é tão fominha E tão forte Que até quando eu não bato no cara Eu consigo uma kill, velho Meu amigo Que ridículo, hein, rapaziada Sinceramente, velho Que campeãozinho Filho da mãe, hein, cara Que campeãozinho Filho da mãe, velho Mas tudo bem Vamos ver se eu consigo ajudar aqui rapidão Nossa, amiguinho Varus Nossa senhora O dano, cara O dano, meu amigo O dano, cara Entendi, velho Aí eu levo full slow, né, cara Até amanhã É isso, pô Beleza, beleza Opa, meu amigo Tudo bem? Toma Ih, rapaz Isso aí nem viu, mano Nem viu o que estava acontecendo, meu amigo Rapaz, ninguém quer brigar comigo, não Na moral Que isso, meu brother Que isso, que isso Me dá uma skill aqui, cara Rapidex Rapidex Caralho, eu vou, cara Ah, mas eu vou Ah, mas eu vou, meu amigo Ah, mas eu vou, cara Venham para o pai É o que dá pra dizer, velho Eita porra Meu amigo Muito forte, rapaziada Muito, muito forte Ok, né, velho Deixa eu meter o pé aqui, velho Que quando esse Higgs nascer O cara vai tacar ali A bomboila, cara Não que eu morra pros Higgs, né, cara Num versus um, sinceramente Acho que ninguém me mata, mano Sinceramente não, né, cara Com certeza Porém, velho Né, todo mundo junto, rapaziada Faz sanduíche De rei, velho Sanduíche De rei, meu amigo Ó, eu vou dar um medinho aqui no cara Sai daqui, rapaz Saia daqui, moço Eles dá uma corrida aqui, rapidito Destacar passiva Destacar passiva Pá, meu amigo Tudo bem? Então, né, cara Desculpa eu lhe informar Mas eu corro mais que você agora, velho Desculpa, meu amigo Desculpa Não adianta, meu querido Não adianta, meu querido Não adianta, velho Que absurdo, hein, cara Que absurdo, mano Tranquilo Estou aqui com 6 mil de gold, caras Vamos fazer uma segunda aposta com vocês aqui do chat, clã Com quanto de ouro vocês acham que eu vou terminar essa partida, né Com ouro na mochila Pausem o vídeo, por favor Sem roubar, cara E comentem agora Nesse exato momento, mano Com quanto de ouro vocês acham que eu vou terminar esse vídeo aqui, caras Com quanto? Caralho, o cara tá só me ignorando Até porque tanto faz, né, cara Se o cara me ignora ou não ignora, velho Tanto faz, meu amigo Caralho, rapaziada É muito, muito forte Tá, eu não posso entrar ali dentro porque tem um Ramos, né, cara O cara vai me puxar pra torre aí, o bagulho vai ficar doido Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Deixa eu entrar aqui um pouquinho rapidinho, cara Obrigado, moço Eita Ok, ignitizada Vamos ver se a gente consegue matar esses Ziggs ainda junto Rapaz, ele foi junto ainda, meu amigo Ele foi junto, rapaziada Olha como é que isso aqui recupera a vida, meu amigo Respeito Na gameplay, cara Que isso, meu amigo Que isso, meu amigo Isso aqui é surreal, cara Tá, porra Agora eu chorei, velho Calma aí, antes eu vou, né Porra, não quero dar assistência pro Ramos, né, cara Beleza, mano Agora eu chorei, rapaziada Caralho, segura o kitezão aqui do menino, cara Meu amigo O cara caetou tão bem, velho Que isso, rapaziada Que isso, que isso, mano Cara, eu tô tão bem, velho Tão, tão bem, mano O tô não, né Ele caetou, no caso Pra morrer que nem bosta Beleza, mano Temos que tentar Explodir esse mal fight, velho Se não é doideira, cara Mano, eu tô com 8 mil de ouro, velho 8 mil, cara 8 mil de ouro Antes que possíveis pessoas Cheguem aqui no campo dos comentários E me perguntem Hey, por que você fez o smite De attack speed, né O vermelho, né Que é a navalha sangrenta Com attack speed aqui, mano Encanto O sabio de batalha, perdão Com a navalha sangrenta, no caso Que é o attack speed em si, velho Que é uma maravilhinha ali Por que, rapaziada Porque eu estou usando aqui uma runa De dano por hit Ok, cara Hit ou skill No meu caso, né Eu sou um Udir O meu hit e a minha skill é a mesma coisa Ok, o meu skill é um Ou melhor A minha skill é um hit E o meu hit é uma skill Né, naturalmente Então, rapaziada Eu basicamente estou usando Conquistador aqui E estou usando runa de attack speed, velho Justamente pra quê, velho Pra mim, atacar igual Um doente mental Do início ao fim E tentar não morrer, velho Basicamente é isso, caras Então, né, cara Rapaz, eu acho que não, cara Eu acho que não Eu acho que não, meu amigo Eu acho que não, hein, cara Caralho Eu acho que sim, velho Eu acho que eu só morri, velho Nossa senhora Ainda não morri, velho Meu Deus, cara Esse Udir é imortal, rapaziada Não, não dá, cara Não, sério, velho Não, sério, cara Olha a cura desse campeão, rapaziada Pelo amor de Deus, cara Olha a cura desse champion, velho Olha a cura dessa build Imagina só, rapaziada Se eu tivesse upado o meu W No nível 6, velho Coisa que eu só tenho até o 3, mano Credo, velho Seria basicamente uma máquina de cura Não que eu já não seja Vamos matar a curiosidade também E no fim dessa gameplay, cara Vamos dar uma olhada No quanto de cura eu tive, velho Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Isso aqui é cura pra dar e vender, velho É muito mais do que muita Soraka aí Que você vê na solo kiwi, cara Com certeza, meu amigo Com certeza Pronto Barãozada nosso Mano Que insano, hein, rapaziada Que insano Vou ficar por aqui, mano Me esconder um pouquinho Se bem que eles estão tudo lá no mid, né Mano Eu tenho 9.800 de ouro, cara Tenho muita certeza Que muitos já erraram A quantidade de gold que eu teria, velho Muitos já erraram, cara De boa Vamos ver onde é que tem wards aqui rapidão E tentar tirar, velho Ok Só isso aí mesmo de ward Gente Bora Puxar as 3 lanes, cara Mano Basicamente, rapaziada Como é que funciona? Eu tô jogando, claro, né, cara Com inscritos Né, mano Porra, no meu time Porém, contra gente do PBE, cara Gente Que pode ser BR Pode ser Vai saber onde os caras são Essa é a true da true Tá ligado? Eu não sei Mas, cara O fato é, meu amiguinho Eu estou jogando contra pessoas que eu não conheço Tá ligado? Então, de buenas Caralho, eu estou com 36 kills, meu amigo Agora que eu fui ver isso, velho 36, mano Então, né, cara No, cara No No, 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 cara Que isso, velho Querendo matar o meu time, o menino Abusado demais, velho Na moral, meu amigo Abusado demais, velho Tranquilo Como eu disse a vocês, mano Se vocês quiserem ver uma ranqueada aí, cara Com esse monstrinho desse dia Já sabe, né, meus queridos Cola aí, primeiro linkzinho Na Steamcraft Faço live todo santo dia Das 18 até umas 3 ou 4 da madrugada, mano Tranquilo Vamos fazer a boa, meus queridos Nossa, tem um Draven lá no top, lá, cara Cadê os 3 no mid? Então, né, velho Falaram aqui 131, mano Ô, louco NA131, vai Nossa, cara Essa Fênix, meu amigo Essa Fênix, cara Essa Fênix, meu amigo Essa Fênix, meu amigo Rapaz Os caras deram mole aqui, hein, velho Ah, porra Flash pra dar dano Ah, velho Os Minions me bloquearam, cara Que isso, rapaziada Que mancada, mano Os Minions não deixaram irritar o cara, velho Eu deveria ter só irritado os Minions, né, velho Pô, mano Que burrice E aí, meus queridos Vocês apostariam que ia terminar o vídeo aí Com 11 mil de gold? No caso Agora eu vou comprar mais uma poção de novo Então, de 1 mil pra 10.700 Mano Adivinhem Quanto de gold Eu tenho Na mochila, cara Acabei De comprar Um Elixir, velho Será que alguém Chuta? 3K Meu Deus, cara Meu Deus, cara Eu não vou consertar meu Elixir ali, não, cara Esse aí ficou style Meu brother Eu tenho só Caralho, velho Só 10K, brother Só 10 mil, cara Só 10 mil, cara Só Tá ligado? Só Barbo demais Enfim, né, velho Eu ia zoar o erro do cara Mas, porra Né, acabei de falar ali Porra Um Elixir ali, cara Né, tudo bem que eu sou Né, cara Fluente em francês, né, cara Então, Elixir ali, cara O certo Mas tranquilo De arriscar, caralho Então, né, pai Então, né, meu amigo Eu não acreditaria também Eu nunca vi ninguém com uma Porra Nunca eu vi no YouTube Uma gameplay BR Com um cara com 10 mil de gold Não que eu queira ser o único Né Porque com certeza já deve ter Eu só nunca vi Mas, meu amigo Que absurdo Rapaz Que isso, meu mano Timezinho chorou inteiro Que isso, cara Nem fudei ainda, rapaziada Vamos ter dois peitas na partida Será? Falta só você, meu amigo W hit Boa É, não pega mais não, né, cara É, não pega mais não Caralho, rapaziada Temos que levar Calma aí, mano Dragão Bot Porra Mid e top, velho Drake Mandar junto, velho Pra ficar juntinho aqui, velho Mano do céu, cara O time dos caras Me combou inteiro Mas tudo bem Eu tirei o flashzão do Draven, cara Draven sem flash Tranquilo A gente também combou ali no Ramos A gente começou com um a mais Aqui na TF, velho O fato de eu ter entrado ali, cara Não era pra ter acontecido Né Óbvio Porém, cara Eu fui fominha e resolvi ir pra lá Né, mano Eu não pensei que o time inteiro Iria me combar Que foi o que aconteceu Eu levei ult Atrás de ult, cara Nossa senhora, mano Mas tudo bem Vambora Meu elixir tá acabando de novo Então foda-se Mais um, cara Mais um, meu amigo Mais um, velho Eles vão, Drake Rapaz, eu acho que não, hein, mano Pô, o time dos caras tá de zoeira, velho Deve tá fazendo challenge aí pro YouTube, mano Com certeza Os caras devem tá fazendo challenge pro YouTube Ganhar uma partida Sem coisar, velho Ganhar uma partida sem pegar o objetivo Deve ser o vídeo do YouTube aí dos caras, mano Na gringa E eu só tô aqui pra mostrar skin, velho E acabou que eu tô fazendo uma gameplay absurda Ainda por cima Meio que sem querer, velho Nossa senhora Nossa senhora Como entregar uma partida Vai, rapaziada aqui Da gringa Não, rapaz, vocês não me matam Mas nem fudendo, cara Mas nem fudendo, cara WP, caras Finalizar ou nem? Eu vou perguntar aqui, mano Finalizar isso aqui ou nem, velho Dá pra finalizar tranquilo, cara Tá eu aqui, Deus e a Leona, né, velho Cansei de morrer A Lux falou ainda A Lux, olha Que isso, cara Nossa, ele ainda me entregou A quarentésima kill, rapaziada O cara resolveu entregar aqui A quarentésima kill Ou o cara caiu, né Não sei, mano Então é isso, rapaziada Se vocês curtiram a gameplay Não se esqueçam de deixar o likezão aí Porra, né, mano Humilde, né, cara Quarenta killzinhas, rapaziada Pelo amor de Deus, né, cara Pelo amor de Deus, né, cara Um likezinho aí, humilde Tá valendo, eu acho, manos Então é isso, rapaziada Se você curtiu o vídeo Já sabe Deixa o likezão aí, mano Antes de finalizar a gameplay Claro Rapaziada, pelo amor de Deus, né, cara Vamos dar uma olhada Nesse gráfico, meu parceiro Vamos dar uma olhada Nesse gráfico, cara Quarenta kills Penta kill Que merda é essa, cara Um baú S+, obviamente, né Pelo amor de Deus E, cara Você tem noção disso, cara Vamos ver aqui, primeiramente O dano, cara Começamos aí Com uma gameplay suave De oitenta e três mil de dano Você pega o top dano dos caras Você dobra e não dá o meu dano, cara Caralho, velho Mentira, dá sim Tudo bem, né, cara Esquece o que eu falei Mas, enfim Agora, rapaziada Tá na hora de testar o meu inglês Aonde que fica a parte Da cura aqui, cara Tranquilo Deixa eu procurar aqui um pouquinho, mano True damage take Não sei que porra é essa, cara Taken Não sei, velho Eu vou passar fome no inglês Mas eu quero só a cura All healing Cara Trinta e oito cá, velho Trinta e oito mil De cura, caras Trinta e oito mil De cura, caras Trinta e oito mil Trinta e oito mil, cara Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, cara Trinta e oito mil De cura Eu tenho certeza que isso aqui É mais que muita soraca de solo kiwi, cara Enfim, né, rapaziada Enfim, cara Se você curtiu o vídeo aí Já sabe, né, rapaziada Por favor Não se esqueçam De deixar o likezão aí Pra fortalecer Fechou, mano E é isso, né, cara Se você curtiu o videozinho O likezão aí Lembrando, cara Rapidão, né, cara Quase que eu me esqueço, né Tanto tempo sem gravar vídeo pro YouTube Antes de finalizar o vídeo Também vou mostrar aqui A página de runas pra vocês E é nóis, né, cara Obrigado aí pela atenção De todos vocês Muito obrigado aí pela moral Tamo junto E até uma próxima Meus brothers Fui